Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês. A aula de hoje vai ser o inglês com música. A gente vai aprender a letra da música Cupid do 50-50. Então já vai deixando o seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Primeiro pelo título da música, que é Cupid. O que isso quer dizer? É o cupido, sim, aquele anjinho lá que joga flechas para fazer as pessoas se apaixonarem. Então Cupid é cupido. A música começa assim, a hopeless romantic all my life. O que isso quer dizer? Uma romântica sem esperanças toda a minha vida. A hopeless romantic quer dizer uma romântica sem esperança. Hopeless, ele quer dizer sem esperança, né? Hope, a palavra por si só, quer dizer ter esperança. Hope, ter esperança. E hope, com esse less aí no final, hopeless, quer dizer sem esperança. Já é o oposto de hope. Então hope, ter esperança. Hopeless, sem esperança. No caso aí, como é hopeless, ela tá falando que ela é uma romântica sem esperança, né? E romantic quer dizer romântico ou romântica. All my life quer dizer toda a minha vida. All é todo ou toda. E life é vida. All my life, toda a minha vida. A hopeless romantic all my life. Uma romântica sem esperanças toda a minha vida. Surrounded by couples all the time. Cercada por casais o tempo todo. A música continua. Surrounded quer dizer cercado ou cercada, né? Cercado de quê? By couples. De casais. Couples é casais em inglês. Então, surrounded by couples. Cercada de casais. All the time. O tempo todo. O todo o tempo. All, como dito, quer dizer todo. E time aí tá no sentido de tempo. All the time. Todo o tempo. Surrounded by couples all the time. Cercada por casais o tempo todo. Aí continua a música. I guess I should take it as a sign. Acho que deveria entender isso como um sinal. I guess quer dizer eu acho. Guess é você adivinhar ou supor algo. No caso aí, I guess tá no sentido eu acho. I should take it quer dizer no caso aí, eu deveria entender isso, né? I should take it. Eu deveria entender isso. Tá nesse sentido essa frase aí. As a sign quer dizer como um sinal. Sign é sinal em inglês. Então, esse as I sign quer dizer como um sinal. I should take it as a sign. Eu deveria entender isso como um sinal. I guess I should take it as a sign. Acho que deveria entender isso como um sinal. Aí vem umas vozes difuntes falando o why, o why, o why, o why. Que quer dizer a porquê, a porquê, a porquê, a porquê. Esse why aí quer dizer porquê em inglês, né? Na pergunta why, porquê. Aí continua a música. I'm feeling lonely. Que quer dizer estou me sentindo solitária. I'm aí a abreviação de I am. Que pode significar eu sou ou eu estou. No caso aí, I am tá no sentido de eu estou. Feeling vem de feel, que é sentir. I'm feeling. Eu estou sentindo. Lonely quer dizer sozinho ou solitário. Então, I'm feeling lonely. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo solitária. Quer passar isso? I'm feeling lonely. Estou me sentindo solitária. Oh, I wish I would find a lover that could hold me. Ah, eu gostaria de encontrar um amor que pudesse me abraçar. I wish I would find a lover. Quer dizer eu gostaria de encontrar um amor. Wish quer dizer desejar. E I'd aí é a abreviação de I would. A construção I wish I would quer dizer eu gostaria de... De o quê? Find a lover. Encontrar um amor. Find é achar ou encontrar algo. E no caso aí, esse algo é lover, né? Que quer dizer amor ou pode significar um namorado, né? Então, ou seja, encontrar alguém para amar, né? I wish I would find a lover. Eu gostaria de encontrar um amor that could hold me. Que pudesse me abraçar. Hold, ele significa segurar. Mas no caso aí, hold me, que está no sentido de abraçar, né? Colocar os braços em volta de uma pessoa e apertar, né? No sentido de abraçar mesmo. That could hold me. Que pudesse me abraçar. Oh, I wish I would find a lover that could hold me. Ah, eu gostaria de encontrar um amor que pudesse me abraçar. Aí continua. Now I'm crying in my room. Agora estou chorando no meu quarto. Now é agora. Now, agora. I'm crying quer dizer estou chorando. I'm, como dito a abreviação de I am, que pode significar eu sou, eu estou. No caso aí é eu estou. Now, I'm, agora estou. Crying vem de cry, que é chorar. Então, now I'm crying, agora estou chorando. In my room, no meu quarto. Room é quarto. In my room, no meu quarto. Now I'm crying in my room. Agora estou chorando no meu quarto. Aí continua. So skeptical of love. Aí vem vozes no fundo dizendo, sei what you say, but I want it more. Que quer dizer tão cética sobre o amor. Digo que você diz, mas eu quero mais. Sou skeptical of love. Quer dizer tão cética sobre o amor. Sou aí está no sentido de tão. Já fiz até uma aulinha explicando a diferença entre sou, very, too. O link está aí na descrição. Então, sou aí está no sentido de tão. Skeptical quer dizer cético ou cética. Ou seja, a pessoa não acredita muito no que está havendo. Está em dúvida ali. Então, sou skeptical quer dizer tão cético of love. Sobre o amor ou em relação ao amor. Love aí está no sentido de amor. Sou skeptical of love. Tão cética sobre o amor. Aí as vozes no fundo dizem, say what you say. Que quer dizer diga o que você diz. Say é dizer em inglês. What aí quer dizer o que. Say what. Diga o que. You say, você diz. Say como dito é dizer em inglês. You é vocês. You say, você diz. But I want it more. Mais eu quero mais. But quer dizer más em inglês. I want quer dizer eu quero. Want é querer. I want. Eu quero. Eat more quer dizer no caso mais. More é mais em inglês. More. Mais. So skeptical of love. Say what you say. But I want it more. Tão cética sobre o amor. Digo o que você diz. Mas eu quero mais. Aí continua a música. Falando but still I want it more. More, more. Que quer dizer mais ou ainda. Quero mais. Mais, mais. Como a gente viu, né? Esse but quer dizer mais. Still aí quer dizer ainda. But still I. Mas eu ainda. Want it more. Quero mais. Want como dito é querer. I want. Eu quero. More é mais. Então but still I want it more. Quer dizer mais. Eu ainda quero mais. Aí repete more, more. Que quer dizer mais, né? Então mais, mais. But still I want it more. More, more. Mas eu ainda quero mais. Mais, mais. Aí agora elas falam. I gave a second chance to cupid. Eu dei uma segunda chance ao cupido. I gave. Quer dizer eu dei. Gave é o passado de give, que é dar. Então give é dar e gave é o passado. Então I gave. Eu dei. A second chance. Uma segunda chance. Second aí tá no sentido de segunda ou segunda. No sentido de outra chance, né? Uma segunda chance. E chance é chance em inglês. A second chance. Uma segunda chance. To cupid. Ao cupido. Cupid, como dito, é cupido em inglês. I gave a second chance to cupid. Eu dei uma segunda chance ao cupido. But now I'm left here feeling stupid. Mas agora eu estou largada aqui me sentindo estúpida. But quer dizer mais, né? Como a gente viu. E now quer dizer agora, que também a gente viu. I'm é a abrevição de I am, que como dito pode significar eu sou ou eu estou. Ou no caso aí quer dizer eu estou. E left é o passado de leave, que é deixar. Mas no caso aí o left tá fazendo papel de largado. Tipo, eu fui deixado aqui ou eu fui largado aqui. Então esse left faz esse papel, né? Ele é o passado de leave, que quer dizer deixar. Deixar ou no caso aí ser deixado, ser largado. Here, a key. Here quer dizer a key em inglês. Então but now I'm left here. Mas agora eu estou largada aqui. Feeling stupid. Sentindo estúpida. Ela foi largada lá sentido estúpida, né? Feeling vem de feel, que é sentir. Feeling sentindo. Stupid é estúpido ou estúpida em inglês. Então feeling stupid, sentindo estúpida. But now I'm left here feeling stupid. Mas agora eu estou largada aqui, me sentindo estúpida. Aí continua. Oh, the way he makes me feel that love isn't real. Oh, o jeito que ele me faz sentir que o amor não é real. Way quer dizer maneira, jeito, modo. Então the way, o jeito, a maneira, o modo, né? He makes me. Ele me faz. He é ele, né? É um pronome. Makes vem de make, que é fazer. E me, no caso, está se referindo a mim, né? Então he makes me. Ele me faz. Feel that love. Sentir que o amor. Feel é sentir. Sentir. E love é amor. Feel that love. Sentir que o amor isn't real. Não é real. Isn't é a abreviação de is not. Está no negativo aí. Que quer dizer, então, não é. E real quer dizer real, verdadeiro. Então isn't real. Não é real. Oh, the way he makes me feel that love isn't real. Oh, o jeito que ele me faz sentir que o amor não é real. Aí ela continua com Cupid is so dumb. O cupido é tão burro. Cupid, como dito, é cupido. Soa aí, que está fazendo o papel de tão. Está enfatizando a próxima palavra que virá, né? Que é dumb. E dumb aí quer dizer burro. So dumb. Tão burro. Cupid is so dumb. O cupido é tão burro. Cupid is so dumb. O cupido é tão burro. I look for his arrows every day. Eu procuro por suas flechas todos os dias. A música continua. I look for quer dizer eu procuro por. Look, ele pode significar olhar em vários contextos. Mas em alguns contextos ele significa procurar. Como no caso aí. I look for, eu procuro por. Inclusive eu explico melhor isso na aulinha. Explicando a diferença entre see, look e what. Depois dá uma conferidinha. O link está na descrição. Então, I look for, eu procuro por. His arrows every day. Suas flechas todos os dias. Arrows aí, ele é o plural de arrow que quer dizer flecha. E every day quer dizer todos os dias. Every day. Todos os dias. I look for his arrows every day. Eu procuro por suas flechas todos os dias. Se referindo ao cupido, né? Ela continua. I guess he got lost or flew away. Eu acho que ele se perdeu ou voou para longe. Também se referindo ao cupido. I guess he quer dizer eu acho que ele. Guess, como dito, ele significa adivinhar ou supor algo. Então, I guess está no sentido de eu acho. Ela está supondo. He got lost. Ele se perdeu. Got lost quer dizer se perdeu. Lost aí está no sentido de perdido, né? Então, got lost. Ele se perdeu. Or flew away. Ou voou para longe. Or aí quer dizer ou. Flew é o passado de fly, que é voar. Então, flew está no passado. Voou. Away quer dizer longe. Flew away. Voou para longe. I guess he got lost or flew away. Eu acho que ele se perdeu ou voou para longe. Aí, continua. Waiting around is a waste. Esperar é um desperdício. Waiting vem de wait, que é esperar. Então, waiting around está no sentido de esperar. Is a waste. É um desperdício. Waste é desperdício em inglês. Então, waiting around is a waste. Esperar é um desperdício. Waiting around is a waste. Esperar é um desperdício. Been counting the days since November. Contando os dias desde novembro. Been counting quer dizer contando. Contando o quê? The days. Ou dias. Counting, ele vem de count, que é contar. E days é o plural de day, que quer dizer dia. Então, days, dias. Been counting the days. Quer dizer contando os dias. Since November. Desde novembro. Desde novembro. Since quer dizer desde. E novembro é o mês de novembro. Então, since novembro. Desde novembro. Been counting the days since novembro. Contando os dias desde novembro. Aí, ela continua. Is loving as good as they say? Amar é tão bom quanto dizem? Is loving as good? É uma... Tá fazendo uma pergunta, né? Que quer dizer amar é tão bom. Loving aí vem de love, né? Que no caso quer dizer amar. Is loving. Amar é as good. Tava fazendo tipo uma comparação, né? É tão bom. Good aí é bom. Good. Bom. As good as... É tão bom como... Eles dizem. They say. They é eles aí no caso. É um pronome. E say, como dito, é dizer. Então, esse is good. Está fazendo uma comparação. É tão bom quanto... Tão bom como... They say. Eles dizem. Is loving as good as they say? Amar é tão bom como eles dizem? Is loving as good as they say? Amar é tão bom quanto dizem? Ou como eles dizem? Aí agora ela vai começar a entrar no refrão de novo. Ela fala. Now I'm so lonely. Agora estou tão solitária. Now como visto quer dizer agora. I'm é abreviação de I am. Que no caso aí quer dizer eu estou. So aí é pra enfatizar a próxima palavra que virá. Que quer dizer tão. E lonely quer dizer sozinho ou solitário. Now I'm so lonely. Então quer dizer agora eu estou tão solitário. Now I'm so lonely. Agora estou tão solitária. Aí aqui ela começa a repetir exatamente o que a gente já viu, né? Que é o refrão. Então vamos passar um pouco mais rápido. Oh, I wish I would find a lover that could hold me. Ah, eu gostaria de encontrar um amor que pudesse me abraçar. Now I'm crying in my room. Agora estou chorando no meu quarto. So skeptical of love. Say what you say. But I want it more. Tão cética sobre o amor. Digo o que você diz. Mas eu quero mais. But still, I wanted more. More, more. Mas eu ainda quero mais. Mais, mais. I gave a second chance to cupid. Eu dei uma segunda chance ao cupido. But now I'm left here feeling stupid. Mas agora eu estou largada aqui me sentindo estúpida. Oh, the way he makes me feel that love isn't real. Ó, o jeito que ele me faz sentir que o amor não é real. Cupid is so dumb. O cupido é tão burro. Aí agora começa uma outra estrofe, né? Já é diferente. Então vamos aprender. Hopeless girl is seeking someone who will share this feeling. Quer dizer o quê? Garota sem esperança está procurando alguém que compartilhe esse sentimento. Hopeless girl quer dizer garota sem esperança. Lembrando que lá no início eu falei, né? Que hopeless quer dizer sem esperança. Enquanto que a palavra sozinha, hope, quer dizer com esperança. E hopeless é o oposto. Sem esperança. E girl é garota em inglês. Então hopeless girl, garota sem esperança. E seeking someone quer dizer está procurando alguém. Seeking vem de seek, que é procurar. E someone é alguém. E seeking someone está procurando alguém. Who will share this feeling? Que compartilhe esse sentimento. Share aí quer dizer compartilhar. Share, compartilhar. E feeling aí está no sentido de sentimento. Feeling, sentimento. Who will share this feeling? Que compartilhe esse sentimento. Hopeless girl is seeking someone who will share this feeling. Garota sem esperança está procurando alguém que compartilhe esse sentimento. Aí fala, I'm a fool. A fool for love. A fool for love. Quer dizer o quê? Eu sou uma tola. Uma tola por amor. Uma tola por amor. I'm a fool quer dizer eu sou uma tola. I'm aí abreviação de I am. Que pode significar eu sou ou eu estou. No caso aí, I'm quer significar eu sou. A fool. Uma tola. Fool quer dizer tolo ou bobo. Então, I'm a fool. Eu sou uma tola. A fool for love. Uma tola por amor. Fool, como dito, quer dizer tolo ou bobo. E love quer dizer amor. A fool for love. Uma tola por amor. Aí ela repete embaixo. A fool for love. Uma tola por amor. I'm a fool. A fool for love. A fool for love. Eu sou uma tola. Uma tola por amor. Uma tola por amor. Aí agora, ela repete duas vezes o refrão que a gente já viu. Então, vamos ver só rapidinho. I gave a second chance to Cupid. Eu dei uma segunda chance ao Cupido. But now, I'm left here feeling stupid. Mas agora, eu estou largada aqui e me sentindo estúpida. Oh, the way he makes me feel that love isn't real. Oh, o jeito que ele me faz sentir que o amor não é real. Cupid is so dumb. O Cupido é tão burro. E aí, né? Ela repetiu isso duas vezes e acaba a música. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para novas notificações. Comentar aí embaixo o que você achou. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye, bye. Tchau, tchau.